da liderança, deputada. Sr. Presidente, Srs. e Srs. parlamentares, registro nesse momento três temas que atuais e muito importantes. O projeto de lei 7.180 de 2014 da Escola Sem Partido, que fere a liberdade de ensinar e de aprender. Os que acusam a educação de doutrinadora, política e ideológica, pretendem eles mesmos fazê-la assim. Por isso, o movimento Escola com Diversidade e Liberdade contesta o projeto da Escola com Partido, alerta e mobiliza a sociedade com base na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, defende, um, liberdade de expressão nas salas de aula para o direito de aprender dos alunos, promoção da diversidade de opiniões e do debate em contraposição a visões unipartidárias e unilaterais, educação laica, inclusiva, plural, que permita aos estudantes a formação do pensamento crítico. 4. A sala de aula é um espaço fundamental para a formação da cidadania, a promoção dos valores plurais e o combate a todas as formas de discriminação e preconceito, para o combate às práticas racistas, sexistas, homofóbicas e discriminatórias. 5. O ambiente escolar é importante para promover o respeito mútuo entre os sexos. O Brasil é um país que precisa avançar muito na defesa da vida das mulheres, na igualdade de oportunidades e na contestação de atitudes violentas. 6. Defende o uso de diferentes mídias e fontes jornalísticas para pesquisas escolares e a participação de convidados e especialistas com múltiplas visões para os objetivos de aprendizagem. 7. As aulas devem abordar fatos científicos e históricos de acordo com a apuração e evidências já sistematizadas e documentadas em estudos, pesquisas e livros didáticos. 8. E, por fim, o movimento Escola com Diversidade e Liberdade afirma a autonomia das escolas e seus colegiados para coibir práticas que, eventualmente, descumpram os projetos pedagógicos dentro do princípio constitucional da gestão democrática. 8. Um outro tema atual, que registro e parabenizo a articulação de organização de mulheres negras brasileiras, a Rede Fulanas, o Instituto das Mulheres Negras do Amapá, pelo segundo encontro estadual das mulheres negras, ocorrido no dia da consciência negra e que ocorre, deputada Érica, nesse momento, esses dias, em Goiânia, nos 30 anos da organização das mulheres negras do Brasil, ali está a negritude do Brasil inteiro, as mulheres, fazendo esse debate da necessidade da eliminação do racismo, da discriminação sexista. O momento é decisivo para consolidar os direitos do povo negro, promover igualdade, justiça. Não aceitamos retrocesso. É urgente ampliarmos as políticas de reparação na educação, saúde, renda, superação da violência e inserção das mulheres e homens negros nos espaços de decisão. O povo negro do Amapá é quase 80% da população, consciente de sua cidadania e negritude, reelegeu para a Assembleia Legislativa a deputada negra Cristina Almeida, do PSB, a quem parabenizo. O terceiro tema que abordo são os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, uma mobilização mundial de atores da sociedade civil e do poder público desde 1991. No Brasil, em 10 anos, o número de assassinatos de mulheres negras cresceu 54%, enquanto houve redução em 10% nos assassinatos de mulheres brancas. Elas têm menor renda. É uma violência não aleatória. Por isso, no Brasil, a campanha começa no dia da consciência negra. Vamos fortalecer a lei Maria da Penha e a rede de proteção, as políticas públicas e a conscientização para o respeito e a igualdade de gêneros, combater todo tipo de violência contra as mulheres. Esses assuntos, essas pautas, deputada Érica Cocay, cabem no debate na escola, na escola, com partido, vamos dizer, na escola que educa para a consciência cidadã das nossas crianças no nosso país. Muito obrigada, senhora presidenta, e eu peço a divulgação dessa minha fala na voz do Brasil e nos órgãos de comunicação desta casa. Muito obrigada.